Salve rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece meu nome é Felipe e no vídeo de hoje temos mais um desafio que foi feito para o Acerino Pupol Freitas e dessa vez vem de fora do Brasil pois a lenda do boxe argentino El Tino Miranda vem fazendo recentemente alguns vídeos nas redes sociais desafiando o nosso tetracampeão, os quais eu vou estar mostrando aqui pra vocês mas antes, tropa, fortalece com o teu joinha, considere se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito pois como você já sabe, treta que é postada no canal Alfa, possivelmente aconteça uma luta no Fight Music Show tem mais enrolação, bora pro vídeo 87 pelas como profissional fui campeão argentino, três vezes campeão latino da OMB dois vezes retador ao título do mundo, si? tenho várias experiências tenho uma experiência muito boa como para competir com ele e um record muito bom também, si? tenho ganadas, tenho perdidas como qualquer mais que todas as perdidas que tenho são todos por estar mal físicamente ou porque me avisa no último momento chamame, chamame, papá, não tenha medo, peleo gratis, vou gratis não necessito dinheiro, chamame, não me faz falta enquanto eu me tomo um café vou andar dando voltinhas avísame porque me estou aburrindo se me está acabando a paciência queres que viaje a Brasil queres que viaje a Brasil queres que vaya a tu casa e te busque, te golpea a la puerta e te diga dale, vamos a pelear no seas tan cagón, dale te espero te espero oh, oh ay, bueno que pasa, papá mira, assim me entreno eu acostadito estou esperando que me llamen me parece que me tenés miedo me parece que me tenés miedo dale llamen mirá como estoy entrenando entrenando, mirá, dale vení vamos a pelear mamá, brito decile a popó que pelee o tiene miedo para mí se está haciendo popó, eh para mí se está haciendo popó popó cagón te voy a mandar mensaje te voy a mandar mensaje te voy a mandar historia hasta que me contesté dame respuesta dame respuesta vamos a pelear vamos a pelear dale, no seas cagón estás peleando con influencia vení a pelear con un boxeador te voy a partir la cabeza popó, te voy a partir la cabeza no vas te voy a terminar de retirar del todo vení a pelear conmigo cagón de mierda no seas tan cagón así vení, vení, vení vení, vení pegame a mí a ver, pegame a mí cagón bueno, así que ya sabés popó cualquier cosa si te sobran los cojones si tenés huevos y que tanto andás diciendo que yo me cagué para pelear acá estoy estoy disponible para pelear cuando vos quieras mañana, pasado la semana que viene los kilos que vos quieras no tengo miedo no existe el miedo no te das cuenta que yo soy una persona loca yo soy muy loco loco sos un cagón 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 aguante Argentina sos un cagón